Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Cédulas e companhia, então eu estou apresentando as primeiras moedas de cruzeiro, essas moedas foram lançadas em 1942, o padrão cruzeiro foi lançado em 1942, antes existia então o padrão réis, que era um padrão antigo, foi iniciado o padrão cruzeiro em 1942, foi lançado então esse novo padrão monetário, chamado cruzeiro, pelo decreto número 4791 de 5 de 10 de 1942, eram colocadas aí siglas dos gravadores nas moedas, em 1944 foram suprimidas essas siglas, porém, por engano, no ano de 1945, algumas tem sigla, então esse erro aí originou aí que essas moedas são as mais valiosas e raras dessa época, exatamente por causa desse erro, tá? Todas são elas em bronze alumínio e elas viram aqui no eixo horizontal, tá? Elas vão rodar no eixo horizontal. Bem, nós temos aqui então a de 10 centavos, né? Cunhada de... aqui na primeira... na primeira... na primeira linha aqui em cima, tá? A de 10 centavos era cunhada de 1942 a 1947, temos aí no reverso Getúlio Vargas, a de 20 centavos, ela é cunhada de 1942 a 1948, também no reverso, também no reverso Getúlio Vargas, a de 50 centavos, cunhada de 1942 a 1947, também reverso Getúlio Vargas, a de um cruzeiro cunhada de 1942 a 1956, no reverso temos o mapa do Brasil, a de dois cruzeiros, ela é cunhada de de 1942 a 1956, também temos aí o mapa do Brasil, no reverso, e a de cinco cruzeiros, ela foi cunhada de 1942 e 1943, nesses dois anos, tá? 42 e 43. E no reverso também temos aí o mapa do Brasil. aqui nessa segunda linha aqui embaixo, também temos um outro tipo de gravação, também pertence aí a primeira família, que temos aqui que eu vou expor para vocês, tá? Aqui tem a de 10 centavos, temos aí a primeira aqui, a de 10 centavos, né? Que ela foi cunhada ali de 1947 a 1955, nós temos aí no reverso José Bonifácio, a de 20 centavos, ela foi cunhada de 1948 a 1956, temos aí no reverso Rui Barbosa, a de 50 centavos, ela foi cunhada de 1948 a 1956, temos aí no reverso Gaspar Dutra, e como vocês podem observar aqui, aparece também uma de 50 centavos de um cruzeiro, só que com um módulo cruzeiro reduzido, tá? Elas vieram menores, né? De um cruzeiro cunhada de 1956, apenas, tá? Apenas em 1956. Temos aí as armas nacionais do Brasil e a de dois cruzeiros que foi cunhada em 1956 apenas também. Temos aí no reverso aí as armas nacionais do Brasil, tá ok? Então essas aqui são as primeiras moedas do cruzeiro, né? chamada como primeira família, tá? Conhecida como a primeira família de moedas, tá ok? De cruzeiro. Então tá aí essa coleçãozinha que eu vou ir mostrando pra vocês, ao longo do período aqui do meu canal, eu vou mostrar pra vocês preços das moedas, tá? Acompanhe meu canal, tem muita coisa bacana pra mostrar pra vocês, tudo no que diz respeito aí a coleções, tá? Coleciono há muitos anos, tem muita coisa bacana pra mostrar pra vocês, tá legal? É muito interessante, ativem o sininho aí pra vocês serem avisados quando tem novo vídeo, inscrevam-se no meu canal, tá ok? Tem muita coisa bacana, vocês vão gostar, tenho certeza, tá ok? E é isso. Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. E é isso. E é isso.